E as vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Por quantas vezes eu chorei, mas eu perdi ao pai E ele logo me atendeu E é o fim da nova história E nada vai me derrubar Eu seguirei sempre os meus caminhos Muito mais eu poder alcançar Por trás dos meus sonhos Sem destruir os sonhos de ninguém E a minha honestidade Eu faço bem não importa quem E as vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Por quantas vezes eu chorei Mas eu perdi ao pai E ele logo me atendeu Eu sou o meu maestro safoneiro Valeu genti Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até na próxima se Deus me permitiu E até na próxima se Deus me permitiu Eu sou o meu maestro safoneiro As vezes eu pensei que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho Caí e me levantei Por quantas vezes eu chorei, mas eu perdi ao pai E ele logo me atendeu E é o fim da nova história Que nada vai me derrubar Seguirei sempre os meus caminhos Muito mais eu poder alcançar Por trás dos meus sonhos Sem destruir os sonhos de ninguém E a minha honestidade Eu faço bem não importa quem E as vezes eu pensei Que tudo ia ter um fim Mas Deus me deu a luz pra eu seguir o meu caminho